Você diz Me Too? Então se prepara, porque eu vou mudar a sua vida hoje. What's up, learners? Junior Silveira aqui, o mensageiro da brilhagem para dizer por que você não deve dizer Me Too. Bom, é claro que você pode dizer Me Too, mas eu quero te dizer que tem outras formas de se dizer Eu Também em inglês. Beleza? A gente conhece muito Me Too, né? Me Too, muito usado e tudo mais. Você tem que entender também que existem outras formas, como por exemplo, So am I, so do I, so can I, so should I. Tudo isso aqui significa Eu Também, é. Agora, quando usar isso, Junior? Quando que eu devo usar? Em qualquer frase? Não, não é bem assim não. Vou te explicar agora. Mas antes, inscreva-se neste canal, coloca aqui embaixo o like para ficar feliz, e também ativa o sininho, que nós chamamos aqui de Bellzinho, e dá um tapa nas orelhas dele, para ficar com aquele negócio ali ativado, as orelhas, para você receber as notificações das minhas próximas aulas. Combinado? Também me segue lá no Instagram, porque eu posto muita coisa de inglês nos meus stories, principalmente. Dito isso, vamos então ensinar outras formas de se dizer Eu Também em inglês. Como eu disse, você pode falar So am I, que significa Eu Também, é lógico. Só que você vai responder isso aqui em frases, né? Ou quando alguém te fala assim, por exemplo, I am a teacher. Eu sou um professor? Aí você diz So am I, eu também, né? I am a... I'm 34 years old. Eu tenho 34 anos de idade. E aí você responde Puxa, eu também tenho. E aí você diz So am I, é. Porque nessas duas frases, você tem I am, certo? Então o que você vai fazer? Vai pegar o verbo principal, que no caso aqui é o am, né? O to be, jogar na resposta, né? Junto com o So, So am e eu. Eu Também, So am I. Agora olha só essa. I can play soccer. Eu jogo futebol. Uma pessoa fala pra você. Aí você diz, Eu Também, né? Eu posso jogar futebol, eu jogo futebol. Aí você diz, Eu Também jogo, eu também. Então esse Eu Também pode ser o quê? Pode ser o So can I, So can I. Então você pega o So, depois você joga o verbo ali auxiliar, né? Que no caso é o Can, é um modal verb. E depois coloca a Pessoa, ou seja, Eu. Eu Também. E como que seria então se falasse assim, ó? Ah, eles podem jogar futebol. Então, ó. They can play soccer. E aí você diz assim, Puxa vida, nós também. Nós também podemos. Aí é plural, né? Então você coloca assim, ó. So can we, certo? Olha lá, mantendo a base do verbo, do modal verb. E a pessoa que você quer dizer que também consegue fazer aquela coisa, né? Vamos colocar aqui outra frase. Aline will travel. Aline vai viajar. Ou seja, Aline viajará, né? Aline viajará. Por que eu tô rindo? Não sei. Aline irá viajar. Aline will travel. E aí você diz assim, Minha mãe também. Minha mãe também. Então você vai responder assim, So will my mom. So will my mom. Ou seja, Minha mãe também. Então, ó. So. Depois você pega o modal verb. Tá bom? O auxiliar, o whatever. E coloca a pessoa que vai fazer aquilo também. Pegou? Tá pegando aí a mecânica do negócio? Percebe que é bem, bem robustinho, né? Bem mecânica. Um exemplo agora com o would. Que é bem usado, né? O would é tipo o ria no final dos verbos. I would like to have dinner. Eu gostaria de jantar. Alguém fala isso pra você. I would like to have dinner. E você responde, Eu também. Então o que você faz? So. Would. I. So would I. Meu Deus, parece outra língua, né? E aí você vai brincando, jogando com todos os modal verbs, né? So. O modal verb. E a pessoa. So can I, so could I, so should I, já falei? Acho que já, né? So will I, já falei? Já. So. So e os modal verbs, ok? Ou então você coloca, so can she, so will she, so could he, so would they. Você vai mudando as pessoas dependendo da resposta, obviamente. Ok? Pegou essa? Eu gosto de música. Alguém fala isso pra você. E aí você diz, Eu também. Eu também gosto de música. Então você vai falar assim, So do I. So do I. Olha só, é isso mesmo. I eat a lot. Eu como muito. E você diz, Eu também. Então você responde, So do I. Eu também. Por que, Tietchan, você colocou o do aí? Que é o seguinte. O primeiro verbo ali foi qual? É o like. O segundo foi eat. Como que você faz pergunta com esses dois verbos? Por exemplo, Do you like music? Você gosta de música? Então você vai usar o do como auxiliar, certo? Do you like music? Como é que você vai perguntar, você come muito? Do you eat a lot? Então você usa o do como auxiliar. Então você pega o auxiliar e usa na sua resposta. So, auxiliar, do e a pessoa. So do I. Ah, nós também. So do we. Ah, eles ou elas também. So do they. Pegou a ideia? Tá pegando aí o esqueminha? So, auxiliar e a pessoa. E aí você responde, Eu também. Agora, vamos para outras frases usando aí a terceira pessoa. Então, por exemplo, She likes music. Ela gosta de música. Ou, She eats a lot. Ela come muito. Peguei as frases, né, bem basiquinhas para não enrolar muito. Enrolar a tua cabeça, né? Então, ó, She likes music. She eats a lot. Aí você diz, Ah, ele também. Ele também. Então, So does he. So does he. Para a primeira e para a segunda frase. So does he. Por que o does? Porque aí nós estamos usando a terceira pessoa. He, she, it. Então vai ficar sempre does. So does he. So does she. So does it. Tudo isso é Eu também. Só que referente a determinadas pessoas. Consegue compreender? Tem também o também no passado. Por exemplo, eu gostei desse filme. I liked this movie. I liked this movie. Eu gostei desse filme. E aí você responde, Eu também gostei. Eu também. Então aí você vai responder, So did I. So did I. É o mesmo esquema lá do So do I, do presente. Só que aqui é no passado. Então você, ao invés de usar o Do, vai usar o Did. Beleza? Olha lá. I bought the same t-shirt. Eu comprei a mesma camiseta. E aí você responde, Eu também. Então, So did I. Eu também. So did I. Porque I bought está no passado. E como é que você pergunta? Você comprou essa camiseta. Did you buy this t-shirt? Did. Você tem que usar o auxiliar Did. Então você responde com Did. Beleza? Sempre faz esse esqueminha. Faz a pergunta para aquele verbo, né? Que está no presente, no passado. E aí você pega o auxiliar ou o modal verb e usa na resposta para formular o Eu também. E existe o Eu também com o Present Perfect. I've already seen the rain. Eu já vi a chuva. Aquela música. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? I've already seen the rain. Aí a pessoa diz, Eu também. Então esse Eu também vai ser, So have I. So have I. Eu também. Porque pega o auxiliar ali, que é o Have, do Present Perfect, e coloca ali na resposta. So have I. Então a resposta do Eu também vai depender bastante do que foi aquela frase que você estará concordando. Certo? Mas tem o So no começo, auxiliar, né? E depois a pessoa que você está dizendo que é também. Concorda, né? Whatever. E é claro que você tem que prestar atenção que tudo isso que eu falei nesses últimos exemplos, né? Tirando o primeiro, não foram usados o verbo To Be, tá? Que é o Ser e Estar. Quando você falar de Ser e Estar é uma coisa diferente. Como eu falei no começo, I'm a teacher, so am I, né? Eu sou professor, eu também. I am 34 years old, eu tenho 34 anos de idade, eu também. So am I. Verbo To Be. Então se você usar o verbo To Be no passado, coloque a resposta com o To Be no passado também. Então, ó. A Carol era escritora. Carol was a writer. E você diz. Ah, eu também era. Eu também. Então você vai responder. So was I. So was I. Também era. Então use aí o verbo de acordo com o que aquela frase ali usou pra você concordar ao invés de dizer Me Too pra tudo. Preste atenção nesses detalhes, ok? Isso aí se pega com uso, com muita prática. Coloca aí no Google, né? Outras formas de se dizer Me Too em inglês. E também tem o Eu Também Não em inglês. Você não precisa concordar com tudo. Você pode também concordar no sentido negativo, né? E não só positivamente. Mas isso é um tema pra um outro vídeo pra não dar nó na cabeça de vocês. Se vocês quiserem outro vídeo falando sobre outras formas de se concordar negativamente com uma pessoa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, tá? E se esse vídeo aqui bater mais de 400 likes. 400 likes, I'm going to make another video, ok? Então é isso aí. Learners, compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Mostra o trabalho do Júnior Silveira pra outras pessoas. Please, a gente precisa alcançar mais gente. Não só no YouTube, mas no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Pra gente continuar levando dicas de inglês pra vocês. Você até rimou? Melhorarem o inglês. É isso aí, né? So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around.